E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vocês não estão vendo errado, é Overwatch. Bom, vídeo de hoje, como vocês viram, a gente vai abrir 100 caixas, enquanto eu abro essas 100 caixas, eu vou explicando pra vocês porque eu fiquei uma cara sem jogar Overwatch, e porque eu tô pensando em voltar, mas eu não sei se definitivo, e porque eu tenho 100 caixas, enfim, um monte de coisa pra falar, né? Beleza, vamos abrir a próxima caisson. Como é que abre? É só clicar aqui, é só ficar clicando, né? Beleza, então vambora. Então a meta aqui, como vocês sabem, é pegar as skins de Halloween, porque eu não tenho nenhuma. São 4 horas da manhã, hoje acabou o evento, mas provavelmente vai ser o último unboxing de caixas de Halloween que você vai ver aí. Eu caí uma pelo menos, cuzão. Beleza, mas é a básica, eu quero as douradinhas, né? Então, galerinha, o que que aconteceu, né? Patrícia, você ficou muito tempo sem jogar Overwatch, agora você volta abrindo 100 caixas e não jogando, o que que tá acontecendo? Pois é, então, 4 horas da manhã, boa garoto, 4 horas da manhã, estou aqui, né? Estava, estava conversando com uma gente, e os caras, porra, vai acabar o evento, e eu falei, filha da puta, carreguei pra comprar as caixas quando eu vi que ia ter o bagulho, e não comprei a porra das caixas, né? Então, cacete, burro, né? Burro, falei, né? Então, vamos começar aqui a fazer os... Mano, eu entrei aqui correndo, falei, vou gravar essa bagaça aí agora, mano, porque senão eu tô ferrado, né? Não vou conseguir abrir as caixinhas que a gente tanto ama. Eu falei, não, vamos abrir aí, deu quase 100 caixinhas ali, né, que vocês puderam ver, eu vou ver se eu pego mais 3 ainda, só pra arredondar aí as caixinhas. Só pra arredondar 100, né? Mas vamos ver, às vezes vem todos os itens que eu preciso. Enfim, só por enquanto, bom, 2 skins por enquanto, só caixa a merda, né? Então, vamos lá, enquanto eu abro aqui, vou explicando por que que eu não estava jogando Overwatch recentemente, e por que que agora que eu vou voltar depois de temporada de Halloween. Bom, motivo muito forte, o matchmaking tava muito quebrado, e eu tava levando Overwatch muito a sério mesmo, assim. Então, galerinha, opa! Bang! Isso é um dos que eu precisava que eu tô ligado, fila da punta. Vambora. Uh, então vambora. Talvez esses 97 caixinhas eu acho que dá, né? Não é possível, mano, caralho. Bom, matchmaking, na minha humilde opinião, quebrado. Começou a dar raiva, a gente já desse muito na equipe, a gente pegava equipe de pessoas de nível 300, 400. Ah, beleza, não é o que eu queria, mas tudo bem. Porque as caixas não adianta, não dá pra comprar o 0-1, né? Então, eu tava muito puto com o matchmaking. Eu tava passando muita raiva com Overwatch. É sério, muita raiva mesmo, assim. Tipo, de cair contra a partida com o cara, porra, com um time de nível 400, algumas pessoas falam, ah, nível não conta, nível é foda-se. Não, lógico que conta, mas o cara é nível 400, é porque ele joga essa porra, mas é porque ele vê a mãe dele. Então é muito difícil, né, jovem? Entendi, jogando e tal. Então eu comecei a pegar um desgosto com essa parada, sabe? Até vim, joguei a contenda, testei e tal, mas perdi muito tesão em jogar, sabe? Tipo, é muito ruim você jogar um jogo onde você é só surrado, tá ligado? Então, tipo, que nem a gente ia jogar ranked. Aí a gente ia lá e ganhava, sei lá, três partidas suadíssimas. Aí, de repente, um time, porra, grão-mestre, fudido, comia o nosso rabo com areia. Aí a gente voltava, tipo, 80 ranked, tá ligado? Mas enfim, aí eu dei um ragezinho, falei, não, vou dar um tempo, vou focar aí no meu Rainbow Six. Tava lançando BF, tem Titanfall aí. Eu falei, mano, tem um monte de jogo que eu tô curtindo pra cacete jogar. Que da hora, as postas de vitória de cachorro são muito boas, né? Eu ia ser legal ter todas, mas acho que são mesmo. Então eu falei, mano, eu não vou ficar me matando alguém, tipo, não vou ficar me matando de raiva de jogar um jogo, não. Falei, vou dar um break. Voltei agora, voltei porque tava rolando um campeonato, me empolguei pra caramba com o campeonato de Overwatch que tava rolando. na gringa aí com os moleques, com o Edu, com o Alan e tals. E, infelizmente, não deu muito bom pro nosso time. Inclusive, fizeram umas crueldades, talvez, eu não sei se eu já fiz ou só vou fazer um vlog falando sobre isso. Mas toda essa história me deixou um pouco em ponto de como as pessoas reagiram, sabe? Mas enfim, história pra outro dia. E, cara, e aí a pegada é essa, entendeu? Eu falei, mano, acho que eu vou voltar. Aí eu já acabei de jogar duas partidinhas aqui. Perdi, mas não fiquei tão irritado. Joguei até que bem, não gravei. Joguei aqui no mudinho, trocando ideia com os moleques, falando merda e tal. Falei, mas acho que é, por enquanto, é o suficiente. E aí foi quando, né, eu já sabia aqui dos negócios das caixas e tal. Terminei de comprar as caixas e só segurei pra gravar depois que eu terminasse de jogar e ver se eu realmente ia voltar. Pá, filha da puta, você. Eu queria muito, eu queria muito, lindo. Eu vi as skins quando eu fui jogar a contenda. Jogou eu, o Cauê, o Castanhari. E acho que o Drizzy... Paz, bem legal a contenda. Tomara que tenha mais contendas legais que nem essa. Enfim, então esse foi o processo. Fiquei puto com o matchmaking e decidi dar um break porque estava ficando puto, porque nós estávamos jogando por prazer. Bateu saudade, voltei a jogar. Joguei hoje, me diverti. Amanhã eu vou ver se eu jogo com os moleques. Eu sei que o Funk ainda está jogando muito. O Drizzy está meio que voltando, mas também deu uns rages e tal. Então a gente vai ver se a gente volta aos poucos, né? Mas as pessoas vieram pedir conteúdo. Eu peço, mano, minhas sinceras desculpas por ter deixado vocês na mão com o conteúdo de Overwatch. Mas eu sou muito honesto aqui no canal, brother. E a real é que eu não vou produzir um conteúdo que eu não estiver satisfeito, tá ligado? Se eu jogar um bagulho forçado, um bagulho sem vontade, o conteúdo vai ficar uma merda. Então eu não vou fazer um conteúdo merda, entendeu? Só porque, tipo, ah não, porra, tem gente pedindo o Overwatch. Eu sei que, mano, é um dos canais do Brasil que mais tem views de Overwatch, sou eu. E, porra, indo logo no comecinho, né? Antes de virar esse... Ah, caceta! Não, não tinha não. Pô, gente, não tinha não. Bom, foda-se, não é de Halloween, não é o que eu queria. Então... Sim, eu sempre trouxe conteúdo. Eu trouxe antes de ser hypado, né? Vocês veem que meus guias de personagens... Até hoje eu levo rage nesses guias, porque são guias que eu fiz muito no comecinho do jogo, quando as pessoas não conheciam muito aí do jogo e tal, então... Porra, que skin linda, vai tomar no meu cu. Então é uma época que a galera ainda não manjava muito do Overwatch e eu fui os primeiros de trazer o guia de classes. Só que hoje a galera manja. Tem alguns eus, os caras vêm me dar rage. Ah, bom, não tinha essa tracer aqui também, não. Mas não é a minha favorita, então, foda-se, eu ia ficar sem. Então, é... Até hoje eu levo um pouquinho de rage naqueles vídeos, sabe? Às vezes aparece um comentário lá aí do cara. Meu, que lixo, eu sou uma filha da puta. Ver a data de quanto o jogo lançou, caceta. Então as coisas mudaram, né? Ainda quero, sim, trazer mais conteúdo. Eu acho que tem espaço pro Overwatch, tem público de Overwatch e eu tenho vontade de trazer conteúdo de Overwatch. Esse break foi realmente uma parada até um pouco mais saudável pra mim, sabe? Vou dar uma respirada, porque não tem... Olha que linda essa skin! Bom, enfim. BlizzCon. As pessoas perguntaram se eu não vou pro BlizzCon esse ano. Infelizmente, não. A gente não sabe muito bem por que que a Blizzard chama a galera e por que que separa e tal. Não me chamaram esse ano. Fico muito triste porque queria um Reaper, a estátua. Eu amei o evento da BlizzCon, eu amei tudo. Mas eu acho que a pegada é que também eu não posso ser ingrato. A Blizzard me trata muito bem e é uma empresa que tem muito carinho por mim. E assim como também eu não posso ser ingrato com tudo que o canal me proporcionou. Com o que o papai do céu me proporcionou. Esse ano foi ano de E3, foi ano de Comic Con, foi ano de, mano, passar nove dias aí e testar... Ah, porra, sério? Falta Mercy Bruxa, não falta? Falta Mercy Bruxa, se não me engano. Então, acabou que... Porra, eu não posso ser ingrato de falar, porra, não, não vou, não sei o que. É lógico que a gente está sempre triste, mas... Dado aqui, não deu pra superar, fica pra próxima aí. Vamos rezar pra sobrar um Reaper lá pra Comic Con, porque pelo menos eu acho que a Blizzard esse ano eles colocaram a Tracer pra vender. Eu vou rezar pra ter lá na Comic Con também, 2017, que eu tenho planos de ir, se concretizar. Talvez eu compre por lá, né? Mas enfim, como eu falei, não vou... Oficialmente não vou reclamar de uma oportunidade muito legal no passado. Ah, garoto, faltava você também, querido. Boa, boa. Gryphheart. Então é isso, tá ligado? Acho que isso esclarece todos os pontos de Overwatch, né? Tem muita coisa que vocês questionavam e tal. Preciso treinar. Talvez o conteúdo já não saia hoje, talvez o conteúdo já não saia amanhã. Mas eu vou estar a sair, eu vou dar uma treinada, porque também eu acho que vocês não merecem assistir um conteúdo ruim de Overwatch. Eu jogo normal, eu morrer, eu quase. Então eu vou deixar pra sofrer sozinho aqui, beleza? Vou sofrer sozinho, depois eu... Porra, só porque eu falei das tombas, acho que eu peguei de todas. Então... Eu vou... Eu vou voltar, velho. Eu vou voltar com Overwatch, prometo pra vocês. Já tô voltando, já tô voltando a pegar um gostinho pro jogar, entendeu? Então já é mais tranquilo. E obviamente também, se eu voltar da rage aí, não vai sair nada. Mas eu acho que agora dá pra... Recuperar a fé na humanidade, né? E no matchmaking do Overwatch. Pô, se não vier a Mercy, eu vou ficar um pouquinho chatizado. Falta quem? Falta a Mercy. Falta o porcão também. Tô porcão, mano. Caralho, ó. Um douradinho. Vamos lá. Ah, mano. Caixa de ouro? Não! 4.600 de cash nos dois bagunos que eu quero, né? Puta que pariu. Vamos lá, time. Pô, eu só quero... Falta a Mercy. Falta o porcão. Falta uma galera ainda, tio. Tá me tirando? Vamos aí, velho. Não desanima a caixinha. Não desanima a caixinha. Cacete, velho. A Blizzard sempre me torturando com esses openings. Deve dos peg... Ah. É sério. Terceiro... Já era. Não vem mais. Gastei toda a minha sorte tirando Reapers. Com cabeça de abóbora. Que pariu. Ó. Aí, heart de novo. Ê, beleza. Ah, muito bom. Muito bom, cara. Sem caixas aí. Beleza. Tranquilo. Vamos, garoto. Ah, boa. Mas não é... Ela não é de Halloween. Não é o que eu quero. Foda. Essa aí eu podia ter comprado. Tenho certeza que ela não é de Halloween. Quase certeza. Enfim. Ih, brother. Não tá com cara não, hein, queridos. Não tá com cara não. A gente tá abrindo, querido. A gente tá abrindo. Eu queria muito pegar todas as skins de Halloween, velho. O meu faltou do lúcio. O meu faltou do lúcio dos jogos de verão, se não me engano. Vai, a bruxinha já começou a aparecer ali, gente. Vamos lá, bruxinha. Vamos lá, bruxinha. Ah, não vem, mano. Cacete. Bruxinha e porcão. Ai, meu Deus. Roda, caixinha, roda, caixinha, roda, caixinha. Não vem. Não vem. Já veio o porcão. Veio o... Sem caixa, sem leque. Não é possibro. Não é possibro. Cinco mil de dinheiro no jogo. Nossa, que tristeza, meu. Nossa, que ainda é bonita, velho. Ai, gente, gente. As douradinhas que estão faltando. Não estão vindo, não. Pior que eu vi gente que tirou quatro douradas numa caixa só, velho. Eu não vou tirar nenhuma. Ah, falta 20 caixinhas. Bem, filha da puta. Que bom, garoto. Ih. Vamos lá, velho. É só a Mercy. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. O meu Junkins tem. O Reaper. O porcão. Acho que é só a Mercy que falta de douradinha, velho. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Lembrando que eu vou comprar mais três caixas ainda pra completar cem, hein, manos. A não ser que venha a Mercy agora. Eu acho que não falta mais ninguém, né? Deixa eu conferir se não volta mais ninguém. Segura aí. Beleza, manos. Faltou só o Zenyatta e a minha skin que dá pra comprar. Então a gente vai abrir as 15 caixas que faltam. Só pra garantir aí que eu vou juntar o máximo de dinheiro possível. Eu tinha uma skin faltando de alguém aí que eu comprei. Ah, do... Do Bastion. Eu comprei do Bastion a skin que faltou, que era a Lápide. E faltou uma que nem a dourada do Zenyatta, Zeny Caveira lá, que é bonita. Também eu vou comprar lá porque eu tenho 50 dinheiros. Eu tenho dinheiros para caralho aí no joguinho. Então é nóis, bro. Olha aí, vamos abrindo. Não, vamos abrindo antes, né? Eu não vou comprar antes de abrir porque vai ter, né? Vem a skin aí. Mas enfim. E realmente eu não tenho a do Lúcio dos Jogos de Verão. O que é muito triste. Porque eu não tenho nenhuma, né? Eu não contei a todas, mas eu tenho sempre uma dos eventos e tal. E do... Dos Jogos de Verão. Oficialmente eu não tenho a do Lúcio somente. Eu abri muita caixa e eu falei, não, chega. Não vai vir, não vai vir. Mas olha, só é lá, pedi. É brincadeira. Só porque eu falei que era legal, eu me arrependi já. Então, ali é a única coisa que eu não consegui, né? Foi a... Foi do Lúcio. Eu vou ficar triste porque já era, né, cuzões? Perder mais chance. O que veio? Porcão. Lá. Acabar com essas caixinhas aqui logo. E se não der, a gente compra isso. Bora. Aí, ó. Vai, vem agora. É muito difícil vir só uma que falta, né? Muito pouca chance. Mas manda 97 caixas, brother. 97. É caixa para um cacetoba, né? Vamos lá, querido. Manda mais essa. Douradinha. Olha o Lúcio Rock, hein? Só porque eu falei que eu não tinha Lúcio. Pegar do Rock. Eu queria do futebol, né? Lúcio Rock. Fiquei mais sem noção desse jogo, sem sombra de dúvidas. Bom, três caixinhas. Eu não vou comprar mais. Não vou gastar dinheiro com isso aqui, não. Chega. Mais dinheiro não, né, queridos? E eu voltei com o Unbox, né? De negócio aí. Porque, né? Tá douradinha. Ai, meu Deus do céu. Alguém quer? Eu tô com 15 aqui em casa, né? Pra coleção. E... Eu acho que eu voltei aí de uma maneira, né? De leves, de leves. Só pra avisar que eu tô voltando mesmo. Vamos lá, comprar lá, vai. Dane-se. Valeria de Helóis. Zenyatta. Visuais. Halloween. Desbloqueia. Yep. E equipa. Já era. Mano, tá aqui que a gente vai terminando esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Vai voltar Overwatch. Peço calmas e desculpas por todo esse tempo que ficou sem. Beleza, meus queridos heróis. Um beijinho. Olha, quero essa aqui, ó. Descanse em partes. Ô, louco. Mano, é nóis. Um beijo. Fui. Fui.